Vamos lá, bom, começou, né, deixa eu... Vamos começar, né, fazendo a entrevista barra podcast, qual seria o seu nome? Meu nome? Sim, começa com o seu nome. Estava de Oliveira, Santos. Qual a sua idade? 14. Qual a meta que você define, tipo, uma meta pra sua vida? Um trabalho, sabe, né, isso aí. Também. Caralho, eu sou desse tipo de pergunta, cara. Não é, mas tem fome. Meta, cara. Sim. Ah, cara, tipo, tipo, como posso dizer? Às vezes eu penso numa coisa que eu queria meio que... É... Como posso falar? Eu queria meio que, tipo, meio que desenvolver, tipo, um bagulho frustrível, tá ligado? Desenvolver um... Tipo, um chip? Não bem isso, tipo... Mas pra que que seria esse aparelho? Tipo, pra que que ele iria servir? Não seria bem um aparelho, tá ligado? Como que se... Pra deixar você mais inteligente? Não, seria pra, tipo, colocar uma dupla personalidade em você. Ah... Ok, isso não é... Eu não sei se isso seria possível, mas tá, meu irmão. Ah, cara, é porque é foda. Você pegou e me deu surpresa pra se pegou. É, cara, mas é que é entrevista, né, mano? Depois eu acho que eu não sei nem se eu vou censurar isso, cara. Acho que não. Só corta a parte, corta, corta. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. O cara vem logo com essa pergunta. Eu literalmente odeio essas perguntas, cara. Ah, cara, mas eu tenho que entrevistar. Tá, vamos começar. É... Como é que foi, tipo... Sua vida até agora? Como é que tá indo, mano? Ah, por enquanto tá de boa. Tem nada de mal acontecendo. Tá, tipo, tudo indo bem suave. Ninguém da minha família, tipo, morreu recentemente, então... Tem algum hobby favorito? Hobby? Sim. Eu não ia ser assim. Não, não pode, não. Esse aí não pode, não. Esse aí eu acho que não é muito bom entrevista, não. É, hobby favorito. É, corta o hobby, cara. Eu acho que eu tô ligado no que que é. Vamos colocar xadrez, cara. Xadrez é uma coisa que eu gosto de fazer, poder passar o tempo, às vezes. É, beleza, cara. Esse hobby ia ser muito foda, mano. Ia ser incrível, mano. Caralho, mano. Um lê na mente do outro. Tá, ok. Vamos ver. Na escola, qual é a sua matéria favorita? Ciências. Ciências, mano. Tamo junto. Você é filho único? Não, eu tenho mais dois irmãos. Uma... Quer dizer, uma irmã e uma irmã. Eu sou... Hum... E o Bingos, cara? Ah, não. Não, cara... Não, 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 não. Pra fazer uma entrevista mal séria, o cara chega e invoca o Bingos aqui. Deixa, cara. Eu tenho que ter isso. Tá, mas beleza. Vamos ver aqui. Você já pensou em seguir os passos do seu irmão? Cara, sim. Eu não é uma pessoa que, tipo... Eu tenho muito orgulho dele, mesmo. Eu acho que seria difícil mesmo poder tentar seguir, porque, pô, o trabalho dele é difícil pra cacete, mano. O cara escreve código, cria site do... Eu acho que pra ele poder querer seguir esse espaço, eu preciso estudar pra caramba. Então, isso seria muito difícil. Ah, cumprir, não. Eu não cumpri. Pelo menos ele ganha, pelo menos, um dinheiro bom. É, cara. Ter um salário bom, cara, já é tudo que você precisa na vida. É, mas ficar trabalhando que nem um rato, eu acho que não precisa também, não, né, cara? O cara trabalha muito, mas muito mesmo. Como é que vai as idas na boate? Brincadeiras, né? Ah, não. Tá. Já entrevistou alguém? Não, não, não. Será que eu vou ter escola e nunca pedi algum trabalho assim? É, se ela pediu pra poder fazer, provavelmente eu não fiz, porque eu não gosto nem um pouco desse tipo de coisa. Qual foi um ato, tipo, quanto mais, não uma história, uma parte, tipo, de sua vida que você achou, tipo, engraçado, alguma coisa que aconteceu? Mano, uma coisa que aconteceu muito foda, que pelo menos, tipo, eu não tenho mais história pra poder contar, era, era, tipo, eu acho que é essa, né? Eu não sei se tem outra, deve ter, mas deve ter esquecido, tipo, tipo, era ano novo, eu não sei se era ano passado ou retrasado, não faço a menor ideia, e tinha uma casa do lado da minha casa que dava pra ver que ela tava abandonada, tá ligado? Eu falei, ah, puta, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos subir em cima da casa pra poder ver os fogos. Aí, eu tava indo primeiro, eu tava indo primeiro pra, 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 pra lá ver. Só que, tipo, eu tava com duas pessoas, que era uma amiga minha e, 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 minha irmã. Aí, eu tava sob o telhado, só que, tipo, o telhado era uma merda, cara, tipo, ele era muito ruim mesmo. Aí, na hora que eu fui subir, e, tipo, eu fui pegar meu celular também, porque eu fui subir sem o celular, na hora que eu fui subir pra poder pegar o celular de novo, eu me pegar cheio, o telhado caiu em cima de mim, da minha irmã e da, e da minha amiga também, cara. Tipo, eu, tipo, eu, tipo, eu acho que, tipo, da minha irmã, eu acho que eu caí em cima da minha irmã. Aí, eu achei que eu caí uma telha em cima da cabeça da minha amiga. O cara realizou o sonho, mas só que não chegou a matar, né? É, cara, eu não cheguei a matar, não, mas eu, quebrei o telhado de tudo lá, nossa, foi uma explosão incrível. Mas eu tenho uma história pra poder contar, deve ter outras também. É, mano, você deve ter muita história, cara, mas essa aí foi o Killer Queen, né, que tocou no telhado, certeza, cara. É, cara, no telhado. Vou ver os... Hum, tá quase chegando a 9,40. Nossa, eu... E sobre sua escola, mano, como é que vão suas notas? Mano, minhas notas, tipo, elas nunca ficam mal, mas também nunca vão bem demais, tu ligado? Ah, tá ligado. Eu acho que, tipo, o passo de raspão sempre, tá ligado? Muito bem, mas eu também nunca vou muito mal. É, o cara vai reto, cara, é tipo o Shrek, mano, ele vai reto. O Shrek te pouse. É, o Shrek, então. Hum, acho que você tem algum comentário a fazer? Comentário? Como assim? Eu não sei, tipo, alguma coisa prática, um comentário sobre a entrevista que tá acontecendo agora. O cara que tá me entrevistando, meu amor, o porão dele tá entrevistando-se por vontade, sabe? Eu não tô nem querendo fazer essa porra aqui, mas já que ele falou pra eu dar um comentário. É. Ok, e sobre os jogos, cara? Você curte muito o jogo, né? Sim, cara. Ainda mais jogos escolares da escola que você tem campeonato de chazer. Não, tanto faz, cara. Jogos, pode ser os dois. Ah, tá. Ah, cara, é tipo assim, uma coisa que eu fico muito triste mesmo. É porque, tipo, eu geralmente, tipo, eu sempre participo dos jogos escolares de xadrez, porque eu gosto do caralho. Só que esse ano, como teve a pandemia e tal, eu peguei vendário de todos. Eu acho que é do, eu esqueci, eu acho que é do oitavo ano. É oitavo ano, eu consigo pegar de ouro. É a primeira de todos, só que, tipo, do nano ano, eu queria ver se eu consigo pegar também, poder meio que platinar, tá ligado? Pegar medalhas em todos os anos. Nossa, isso ia ser muito legal. Cara, ele queria, tipo, fazer um jogo na vida real, só que... Exato, mano. Platinar a vida real. Sem fazer o quê? Sem pegar a medalha, tem que pegar medalhas em todos os anos. Se eu consigo conhecer essa platina. Boa, mano. Eu acho que uma das características que, tipo, qual seria uma das características pra... Que você, tipo, colocaria pra você mesmo. Característica não é? Como assim? Física? Mental? Tá ok. Se voltou, eu acho que voltou, né? Eita, eu aguento um pouco aí que a professora tá falando. Pronto, continue. Nossa, imagina isso aqui numa live, cara. Tipo, uma das pessoas assistindo em uma letra, tá? Tá, tá. Voltando aí. Como assim, característica? Tipo, como você se caracteriza... Tipo, como você se caracterize e iria se caracterizar? Tipo, você ia falar, tu é um cara legal? Não, não é isso. Tipo, tu tem uma inteligente, pá? Essas coisas, sabe? Não, inteligente eu não sou. Um cara legal depende de quem tá andando comigo. Porque tem... Se a pessoa gostar de um gosto que eu, aí eu posso ter essa confiança que tá legal mesmo. Se não, é de outra história. Agora, característica minha, eu não sei muito bem, não, cara. Sei lá. Cara de característico como cabelo. É, 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 mas aí seria uma característica física, né, cara? É, cara, é característica. O cara tem um cabelão, ele já sentou num burrito, já, e saiu voando pro outro universo, cara. Eu falo do caso 1, então. Nem sou eu, mas... É, beleza, cara. Como é que vai aí, mano? Tudo bem? Aí, é onde é aqui, ou aí? É, aí, ué. Não, é que sei lá, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo, é um pouco difícil. É, tá bom. Mas eu acho que já foi uma entrevista boa, já, né, cara? Falando... Cara, eu não sei. Não, imagine eu que estou sendo entrevistado do nada, assim. É, então, cara. Ah, você já teve algum animalzinho de estimação? Ahn... Tive, já tive uns porquinhos aí de que tudo morreu, já. Caraca. É, até hoje eu não sei como que eles morreram, mas... Menciono também, então, ele já teve o doutor gato, o senhor gato, dois coelhos. Na minha casa teve muito, bicho. Esse pai já teve até uma cobra, esse pai, não sei. Galinha, pinto, qualquer... Mas tem muita coisa, né? Falhar? Como assim, falhar? Aqui, tá. O que você acha do seu primo? Nossa, mano, eu tô sentindo que essa entrevista vai ter tanto corte que... Eu não vou cortar nada disso aqui, cara. Ô, isso vai ficar muito estranho, Tarela. O cara... Ah, mano. Gosto de você, cara. É. Ah, foi mais uma pessoa que tem pelo menos um pouco de pensamento igual o meu. O cara... Não, é... Mais ou menos, na verdade, cara. Mais ou menos, mas já é melhor que nada. Porque é... É foda, cara. Vai, eu vou tentar pegar o personagem aqui, vai. Será que eu consegui? Bom, eu vou fazer uma última pergunta antes de encerrar essa entrevista. Que eu não vou cortar nada, porque eu não sou obrigado. Eu cortaria se... Que desfantagem? Não deu, não. Já que é pra ser uma entrevista, cara, não precisa ter corte, cara. Então... Não, não. Mas você já viu no jornal? Isso é tipo uma entrevista ao vivo, cara. É, mas não é ao vivo isso aqui, cara. Se pelo menos fosse ao vivo... Ah, tá, eu entenderia. Pelo menos é... E até fica engraçado, pelo menos fosse ao vivo, mãe, né? Mas é bingos, então tá de boa, hein? Bom, é o seguinte. Ah, minha última pergunta, cara. Tipo, se suponhamos que... Você tivesse uma chance de mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? Mudaria? É, pode ser qualquer coisa, cara. Tanto física, tanto... Tipo... Bancária. Cara, acho que se fosse mudar uma coisa na minha vida, eu acho que mudaria uma coisa mentalmente, cara. Tipo... Tipo... Nossa... Mano, é que tipo assim, eu acho que é tipo... Toda hora que eu vou deitar, eu fico mais numa coisa bem bizarra, tá ligado? Mas isso é normal, eu acho. Eu também, cara. Então eu tô me junto. Eu queria, eu queria tipo testar pra ver como é que é. Eu também tipo... Eu consegui enxergar eu mesmo, eu consegui enxergar tipo um clone meu, mas tipo só eu consigo ver, tá ligado? E ele tipo, é uma coisa que só eu consigo ver porque ele tá na minha cabeça. E ele conseguiu pelo menos, tipo... Como se ele fosse tipo um alarme, tá ligado? Ele me avisa de coisas, tipo, ah, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer tal, senão você vai se poder... Você tem que treinar, você tem que fazer essa tipo de coisa, sabe? Como se fosse um personal trainer, só que tipo eu. É, tipo, você queria criar um você mesmo. É, só queria tipo poder me ver, digamos assim. Ok. Bom, esse é o final da entrevista e... E até a próxima, eu acho que nunca vai ter próxima, eu acho que vou fazer no papel da próxima mesmo, sabe? Eu acho interessante fazer entrevista assim, cara, porque pelo menos você tá entrevistando a pessoa com áudio, com uns bagulhos mal lindos, cara. Não, não, é o seguinte, é a próxima entrevista, vai ser na Twitch, passa lá. É, passa lá na Twitch, twitch.tv.brzombrflives. Se quiser ver a próxima entrevista, sei lá, cara. É, mano, vou entrevistar o Pilar, mano, contar como que ele conseguiu um RTX 3090, né? Então, beleza. Acabou a entrevista aí, bingos e tchau.